Ao chegar em casa hoje decidi Escrever uma canção só pra nós dois Será que ainda tem saudade e chora por mim? Será que ainda lembra do tempo que já se foi? Eu nunca imaginei tão de repente te encontrar Fazia oito anos que a gente não se via Engraçado como eu fui pra outro lugar E você foi um abro em direita agronomia Me lembrei do beijo do primeiro dia em que te amei Em frente à casinha onde eu morei Ali nasceu o amor Mas éramos tão imaturos Éramos tão inseguros Erramos por medo de amar E sem nenhuma experiência pra se entregar Éramos tão imaturos Éramos tão inseguros Quem sabe se a gente tentar Ainda resta uma esperança pra recomeçar Abri a caixa empoeirada que eu guardei Achei as cartas e o álbum que você me deu Em uma delas a promessa que não aconteceu Com 25 anos finalmente acendeu Me lembrou do abraço do último dia em que contou Dos quatro meses de intercâmbio que provou Que tudo tinha um fim Mas éramos tão imaturos Éramos tão inseguros Erramos por medo de amar E sem nenhuma experiência pra se entregar Éramos tão imaturos Éramos tão inseguros Quem sabe se a gente tentar Ainda resta uma esperança pra recomeçar Me lembrou do abraço do último dia em que contou Dos quatro meses de intercâmbio que provou Que tudo tinha um fim Mas éramos tão imaturos Éramos tão inseguros Erramos por medo de amar E sem nenhuma experiência pra se entregar Éramos tão imaturos Éramos tão inseguros Quem sabe se a gente tentar Ainda resta uma esperança pra recomeçar E sem nenhuma experiência Ainda resta uma esperança pra recomeçar Ainda resta uma esperança pra recomeçar Ainda resta uma esperança pra recomeçar Obrigado.